Bem-vindos, Zergius e a todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu estou hoje com o GPG, bicampeão dos torneios de criadores da Activision. E ele decidiu começar a oferecer para vocês, de uma maneira paga no canal dele, treinamentos para quem quer melhorar no COD, Modern Warfare e no Warzone. Eu já fiz esse tipo de trabalho na época do Overwatch, a gente chamava de coach. Você se lembra, eu colocava alguns vídeos no canal, a galera me assistia em live fazendo isso. E o GPG elaborou módulos básicos, intermediários e avançados para ajudar vocês a melhorarem o jogo de vocês. Então, é muito parecido a princípio o que eu estou trazendo nesse vídeo para vocês, que é um treinamento de um X1, eu falei para ele que eu queria puxar melhor, trocar melhor no 1 contra 1. E a gente criou um modo atirador com 250 de vida, assim como eu fiz com o Fofó. Mas quem vai colocar, beleza servidor, quem vai colocar o que a gente deve melhorar hoje, quem vai dar as dicas, é o GPG. Eu não vou falar muito não, eu estou recebendo um treinamento e isso é para vocês também descobrirem e enxergarem como o GPG é capacitado, tem habilidade, tem condições para melhorar o jogo de vocês. Então, se vocês não conhecem o gpgtwitch.tv barra gpg underline, brother nosso aí, joga junto, humildão, tranquilo. E vocês vão poder também curtir essa parte do profissional GPG, que por enquanto era só um streamer e agora também é um treinador GPG. Não é mesmo, professor? A princípio só queria dar um adendo que, graças a Deus aí, o servidor fez a boa. Conectando, mas é isso aí, o que o Grão falou, vamos ver o que a gente faz aí. Espero que dê certo, é bem legal. Tem muita gente que chega, não só no meu chat, mas chega para outros streamers pedindo dicas de como melhorar isso, como melhorar aquilo. Então, eu meio que peguei um pouco de cada coisa e montei um tudão assim, que abrange tudo para ajudar a rapaziada aí. Já decidiu o preço? Yep. Quanto você está cobrando? Então, foi separado por módulos. Você citou básico, intermediário e avançado. E são por pacotes. Se a pessoa quiser o pacote inteiro básico, é um valor. Claro que tem por aula, tipo, é a aula, tem o pacote básico e dentro desse pacote básico tem as aulas. A aula é tipo uma hora de aula? Ou é quanto durar? É quanto durar, até eu passar todos os que tem naquele pacote. Todo o conteúdo, né? Mas fica mais ou menos quanto? É, fica entre 40 e uma hora. Entendi. E o valor? Então, por aula, avulso. Vou pegar o pacote básico. Por aula, o avulso é R$70,00. Mas se ela quiser o pacote full, que são quatro aulas, duração de três horas, sai R$200,00. Beleza. Show de bola, show de bola. Isso aí. Posso? Você me convidou de volta? Não, você está criando, né? Estou abrindo o game aqui de novo. Estou criando a sala aqui de novo. Vou te convidar. Show de bola. Sobre o preço, galera. É um preço maravilhoso, velho. Você não vai achar uma pessoa que tem dois títulos nas costas de torneios da Activision. O cara joga nível profissional por esse valor, velho. Hoje em dia, a gente sabe como a situação está complicada. É um valor que vale super a pena, velho. E nós somos apaixonados por jogos. A gente sabe que quando a gente curte o jogo e quer melhorar, a gente investe, a gente não poupa esforços para ter um equipamento melhor, para ter um mouse, para ter um teclado. Ou para ter um treinamento também. É investimento no seu entretenimento, né? Tem tanta gente que sai uma vez aí e gasta 200 contos. Então, se você quiser colocar esses 200 contos no jogo de uma maneira confiável, de uma maneira garantida, que vai te fazer melhorar, que vai te fazer ter muito conhecimento, né? E uma coisa que diferencia um jogador experiente do jogador básico é você ter as informações na cabeça antes de tomar as decisões, né, GP? Tem até a parte mecânica, claro, de como você interage com o seu mouse, com o seu teclado, como você aperta as teclas ou faz o seu tracking. Mas, pô, tomada de decisão, conhecimento, né? Conhecimento sobre o jogo, conhecimento de game sense, isso é... não tem preço. Não tem preço. Então, aprendam. Vale a pena. Até porque você pode ter o mecânico, mas... Para executar a play, você tem que pensar nela antes. Então, você não chega só lá e executa. Você precisa pensar em como você vai executar. Se você não saber como executar, você não vai conseguir fazer a play. Você pode ter a parte mecânica, mas não vai... não vai servir. A princípio, vamos fazer umas 5, 10 kills aí. Sim. Só para o padrão normal, jogando normal, só para ver como vai estar a situação aí. Eu quero ver a tua movimentação e o que... Posso usar equipamento ou só bala? Vamos. Não, o que você quiser, pode fazer a play. O que você quiser, beleza. Você fica escutando música, né, seu maldito? Ah, seu canguru! Pegou um head glitch, sujasse. Aff, velho. Beleza. Caramba, velho. Você spawnou do meu lado já. Você está usando pauzinho para correr, né? Está usando pau na mão. Beleza. Sim, é outra coisa aí que... Não, pau na mão. Fala, se movimentar com... Pau na mão. Peguei você para caralho. Peguei você para caralho. Ah, ele pegou para caralho na rotação do head glitch. Não, stun é covardia, velho. Ah, entendi. Quando você morre, você spawna sozinho. Entendi. Eu não spawno, eu não spawno. É porque eu estava morrendo. Agora eu vi porque você estava vindo tão rápido para cima de mim. É porque esse não é modo atirador, é? É porque o atirador, ele vem... Ele vem... Ele vem para o round. Se eu te mato, ele começa de novo. Ele reposiciona a gente. Ah, reseta o round. Ele reseta o round. Não, entendi, entendi. Não, não, não. De boa, de boa, de boa. Não, de boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. De boa, de boa. Entendi. Não, não. Suave, suave. É até melhor porque dá pressão, assim. Você precisa... Você precisa escutar melhor. Você não tem essa pausa, tá ligado? É bem louco. É bem louco. É como se estivesse enfrentando um squad no Warzone. Velho, você se movimenta muito. Vai para o inferno. Olha que Zé controlou um sujaço. Você dá uns jumps muito longe, velho. Muito, muito longe. Vai para o inferno. Correu para caralho. Velho, o GP encurtando no C é muito ruim, velho, de fazer. Ele pegou o Red Glitch, velho. Ok. Cara, é desesperador o GPG encurtando em você, velho. É desesperador. É desesperador. É desesperador. Filho da mãe, velho. Bom, acho que foi. A princípio, ó, tem umas paradas que eu tentei evitar olhar muito o Eevee. O Dispulta mais pelo som. Tipo, uma parada que eu vi. Tu tá movimentando muito fora de cover. Tem que tentar sempre estar mais em cover e abusar muito do crouch. Igual, teve muita vez que eu fui fightar você. Eu vi você. Você estava fora de cover. Você tinha um cover próximo. Você poderia ter ido para esse cover. Ter dado crouch, é a famosa, tipo, levanta e sobe. Eu tô na frente com você. Atira, agacha, tu já... Tipo, eu tô em posição de desvantagem, eu tô correndo. Eu tô no aberto, você... Tipo, você tá no aberto, eu tô em cover. Mas mesmo em cover, eu tô em desvantagem. Eu vejo você, eu agacho, pego o cover. Nisso você vai atirar. Nisso que você atira, para de atirar. Eu vejo que você para de atirar, eu levanto e atiro de novo, entendeu? E eu sempre... Sempre movimentar através de cover. Tipo, tem aqui. Eu sei que você tá nesse hangar aqui. Tem que fazer esse container. Eu venho aqui, dou um tiro, volto para cover. E eu vejo que, tipo, tá encurtando em mim. Você tá me puxando, tá me encurtando. Igual aquela situação aqui que eu te matei, que você falou. Que, tipo, eu encurtando em você. Eu tava a todo momento encurtando em você, mas através de cover. O que você deveria ter feito? Recuado. Você tentou me empaitar. Você viu que eu tô encurtando em você e você tá meio que em posição de desvantagem. Você tá aqui. Se eu tô encurtando em você, você pode vir pra cima de mim e me empaitar. Seria uma opção. Ou você poderia ter fugido. Como você tava miado, eu fui encurtando e te miando. Eu tava um tiro em você e encurtando. Quanto mais tiro, acerto em você, mais eu encurtava. Então, você viu que já tava na posição de desvantagem? Vaza. Puxa o famoso bastãozinho, a secundária. Uma arma que te dê movimentamento. Uma arma que vai deixar você mais rápido. E, Guiva, tenta vazar. Porque fazendo isso, eu vou ter que ir atrás de você. E sempre corra através de cover. Então, aqui nesse caso, eu tava encurtando em você. Você tava nessa posição. Você rodou pra cá. E eu peguei aquele red glitch ali. Você ficou exposto pra mim. Então, o que você deveria ter feito? Você viu que eu encurtei? Corre pra trás e recua pegando cover. Você podia recuar aqui e pegar esse red glitch roubadaço. Viu que eu tava no red glitch roubado? Não faz, cara. Espera. Espera o regen. Abusa do regen. Deixa o regen voltar. E tenta voltar pra fight. Mas fazendo isso, você tem que... Guivar. Mas Guivar tendo a consciência que eu vou pra cima. Normalmente, o cara vai pra cima de você. Você tá miado. Ele tem vantagem. Ele vai pra cima de você. Então, Guivando. E, tipo... Dando tiro. Tentando ter a ciência. E escutar. E a noção que o cara tá te puxando. Outra parada do Eevee que eu acho legal. Por isso que eu queria o Eevee. Com o Eevee, você tem a noção de onde o cara tá. Mais ou menos. O Eevee tá batendo. Eu sei que você tá aí. Você tá aí. Tem um, dois, três red glitches. Pra você pegar e ir atrás desse lugar. E eu tô aqui. Eu tô vindo aqui. Eu não vou correr reto pra você. Pra ficar de desvantagem pra dois red glitches. O que eu vou fazer? Eu sei que você tá aí. Eu vou abusar do mapa. Vou abusar de posição. De lugar alto. E eu vou pra cima de você através de parkour. Indo pra cima de você em parkour. Porque você que tá aqui. Você também tem um Eevee. Você sabe que eu tô vindo por aqui. Mas você não sabe que eu tô vindo por cima de você. Igual a do hangar ali. Só lá. Spawnou em cima de mim. Não. Eu tava embaixo de você. Eu subi aqui. Subi aqui. Passei pra cá. E pulei por cima de você. É. Você tava aqui. Então tipo. Outra coisa. O Eevee é bom por causa disso. Toda vez que você tiver o Eevee. E tiver a informação do cara. Recomendo que você vá por. Vai por altura. Nunca vá reto no cara. Tipo. Correndo pelo aberto. Ainda mais se você tiver em posição de desvantagem. Sabendo que o cara tem cover. Tem red glitch. Então eu vou. Ah. O cara tá naquela casa. Eu sei que ele tá no segundo andar daquela casa. Eu vou subir. Vou pela escada. Não. Eu posso. Eu posso fazer um parkour. E pegar ele pela janela. Então o parkour é um negócio muito importante. Muito interessante. Você tá usando. E tá abusando. Claro. Não é tão fácil fazer parkour. Tem gente que tem dificuldade. Porque muito dos parkour. Requer que você tenha. A famosa. Não é bunada. Vai ter uma questão de movimento. Que você tem que. Pegar impulso pra pular. Tipo. Pra fazer um pulo. Você pode correr e fazer um pulo normal. Mas tem pulo que é muito longo. Que você tem que meio que tipo. Pular no limite. Então você tem que ter o timing do pulo. Pra chegar. Entendeu? Então tipo. Não é tão fácil fazer o pulo. Tipo. Aqui ó. Esse pulo aqui. Acho que é um exemplo. Se eu pegar e tentar fazer esse pulo reto. Ah não. Dá pra fazer. Mas tipo. Ativando o Corrida Tática. Se eu tô cansado assim. O Corrida Tática. Não dá. Ali ó. Então tipo. Tem que. Tem pulos que você tem que abusar do correr. Então tipo. Essa parte do pulo que eu tô falando aqui. Já não entra mais na questão de mira. Do pulo. Esses parágrafos. Aqui já é a parte de movimentação avançada. Mas a parte de parkour. Tu sempre tem vantagem na hora da trocação. É... É assim do treino de mira. Você sempre tá na... A posição de vantagem contra inimigo na hora da trocação. Entendeu? Vamos fazer mais umas 10 kills aí. Ver se vocês dão uma... Dão uma entendida mais nas paradas. Deixa eu só fazer a contagem aí quando for começar. Pode ir. Pode ir? Bora. Ali não vara não, é? É madeira, velho. Não vara. Que bosta. Beleza, 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 beleza. Não acredito. 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 Caralho. Só um adendo, galera. Esse puto joga no controlão, velho. É, tem outro ponto já pra citar pra você. Eu quero que você que me fale o que eu tô fazendo muito, que você tá caindo. Brother, é... Eu tenho dificuldade de te acompanhar no seu jumpshot, velho. Você abre muito rápido pra mim e você se movimenta muito, tipo, pega cover e abre. Pega cover e abre. Quando eu acho que você correu, você abre pelo mesmo lado, pelo outro lado. Eu tô com muita dificuldade de acompanhar isso. Uma parada que eu tô fazendo muito, que você caiu em três kills seguidas é o fake run. Isso, fake run. Muitas vezes eu fui, voltei, eu voltei de novo. Nisso, você viu que eu vaznei, você achou que eu voltei já te rasgando. Desde o momento que você me deixou um tiro, eu fingi que eu voltei te fightando. Você caiu totalmente no fake run. Então, tipo, foi bem aqui, velho. Isso é uma parada. Eu vi, eu vi, eu parei pra ver aqui o Khan. Porque eu tinha te rasgado pra caralho aqui e você correu. Eu tô com rastreador também, velho. Eu vejo suas pegadas. E aí, tipo, você correu aqui e voltou muito rápido. E, tipo, você faz esse jumpshot com corrida tática e abre de lado, né? E faz, às vezes, o bunny hop e tal. Cara, quando você sente que tá na vantagem e você abre de lado no bunny hop, tipo, eu não sei se você tem ideia, mas você pula muito longe aqui. Velho, a abertura não é um piquezinho que você tá aqui e você faz assim, tá ligado? Você dá uma abridinha. Você pula muito, cara. Sim, é o famoso impulso que eu falo, que é tu pegar o jump no impulso. Tu pega o timing do corrida tática automática e tu abre no impulso do corrida tática automática. Então, tipo, vai um pulo muito longo. E, tipo, você volta fazendo isso daqui com o tracking direto de MP5 que é, tipo, absurdo. Então, que é a parada do fake run. Então, tipo, pra tu ter mais calma na hora da play. Tipo, aquela hora tu me rasgou. Eu voltei, tipo, coisa, você tava todo tamanho de costas, você me guiou. Então, tipo, vai. Deixa eu ver um exemplo disso aqui. Me rasga, vai. Me rasga. Tem que também deixar um tiro. Aí, beleza. Eu fingi que fui. Tu fica parado. Você tá na vantagem, tá ligado? Você tá na vantagem. Então, tem calma. Segura uns dois, três segundos a mais, tipo, você me rasgou. Eu voltei, mas se eu voltar aqui, ó, vai. Mia, mia de novo aí. Dá uns quatro, cinco tiros. Aí. Voltei, mas voltei aqui, ó. Me rasga, entendeu? Então, tipo, isso acontece muito. Tem muito cara que faz isso. Tipo, mia, você. Ou o cara, ele vem igual um doidão. Tipo, o cara ativa o corrida tática e vem retão. Tipo, a mia e ele. Vou reto. Tipo, nisso, eu... Mia, mia, faz isso. Me dá o tiro e vem no corrida tática. Aí tu vem no corrida tática, ó. Ah, é, tu meio que não ativou. Mas, tipo, normalmente, tipo, quando você volta, assim, A corrida tática te dá um delay. A corrida tática te dá um delay de quase mesmo. Sim, te dá um delay de subir a arma até ele descer de novo. Então, tipo, ter calma nessas horas. Tipo, você já miau o cara. Você tem na vantagem. O que que ele vai fazer? Se ele estiver bem na merda, ele vai guivar. Mas se ele guivar, tudo bem. Deixa o cara guivar. Tu vai pra outra fight com ele. Aproveita que ele tá guivando. Pega posicionamento. Tipo, ah, o cara tá guivando por trás desse container. O que eu vou fazer? Eu subo aqui e vou pegar a posição de vantagem nele. Ele vai tá correndo desesperado. Eu vou indo pra cima dele na posição de vantagem. Ele vai olhar pra trás, ó. Vai, faz o parkour. Vem vindo aqui. Tipo, tu me miou. Eu tô fugindo de você. Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Eu vou entender que você vai tá vindo reto. Na hora que eu abrir o pixel de novo aqui, tu vai tá em cima de mim. Eu vou achar que você tá vindo reto aqui em cima de mim. Tu vai tá em cima de mim. Então, nesse tempo que eu vou tá aqui pra abrir em você, tu vai tá em cima. Então, você já vai ter visão totalmente minha. Eu vou ter muito delay a tempo de olhar pra baixo e ter que olhar pra cima rápido. Esse tempo de eu olhar pra cima, tu já vai tá atirando em mim. Então, a chance de eu ganhar esse gunfire de você é muito difícil. Eu posso abrir em você, te miar e você me miar de volta e eu parar. Mas eu parando aqui, tu vai ter vantagem totalmente. Eu não tenho pra onde correr. Tu tá em cima de mim. Tu pode fazer o parkour por cima de mim. Tipo, eu recuo aqui pra trás. Tu pode pular aqui pra cima. Pode continuar vindo pra cima de mim. Então, essa é a movimentação por cima dos spots. O cara aqui, vando de você, é muito vantajoso. Eu ainda não tenho toda a confiança. Eu vi que você pegou o high ground umas duas, três vezes. Eu não tirei tempo pra escalar nenhuma vez. Porque, por mais que eu saiba que o terreno elevado ele é vantajoso, é um aberto. É um aberto. E eu sei que se eu gastar tempo escalando, você vai me rasgar, velho. Sim. Então, eu já tenho essa noção do cara querer pegar top e ir pra cima de mim. Então, meio que eu tô sempre ligado nisso. Quase todas as vezes eu já espero o cara tá em cima, tá ligado? Então, tipo, você me rasgou, eu fugi de você, eu voltei aqui, eu já meio... Antes, eu não sei se tu percebeu um negócio que eu faço muito. Eu tô atrás de um cover, eu pulo. Eu tô atrás de um negócio que eu não tenho visão. Tu, eu dou um pulinho pra vir onde você tá. Por onde você tá movimentando. Isso serve pra cara que tá no alto. Se eu tô num cover, eu dou um pulinho, eu vejo, ó, ele tá fazendo parkour, ele tá vindo por cima. Então, sempre antes de abrir num cara, eu tento ter informação de onde ele tá exato. Então, se tu, sei lá, tá num head glitch me esperando, eu dou um pulinho, ah, ele tá num head glitch. Beleza. Eu dou um fake, vou pra lá, dou outro fake, aí você vai atirando, atirando, eu fico fazendo isso até você se movimentar. Você serve do head glitch, aí eu procuro outra posição, eu tomo o seu head glitch, eu procuro outra posição pra poder fightar você. Então, sempre tá tentando, uma coisa que eu vi que você fez bastante, que eu curti, foi tu tá andando por cover, é que você já melhorou bastante em relação a cover. Eu fiquei mais embaçado. Sim, muitas vezes você me deu o tiro e recupra a cover. Por mais que você tava na vantagem, você procurou continuar na vantagem tendo a posição. Você tinha vantagem de dano, mas você continuou na vantagem de cover. Isso foi interessante, isso foi bom. Mas daí você já dá uma melhorada. Tenta, é porque é complicado eu falar pra tipo, ah, tenta abusar mais dos parkour, dessas paradas, porque é um negócio que eu já tô manjado, não é? Fica meio difícil treinar isso comigo, mas tenta fazer mais isso em partidas normais. Não precisa ser necessariamente subir numa casa, mas tipo, um barrilzinho, pular um muro no arzone, você montar por cima do muro no arzone, pular nos telhados. Tipo, já é uma parada que ajuda bastante. Vamos fazer o seguinte, eu me despeço aqui do pessoal que tá acompanhando. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se você gostou, deixe nos comentários aí. twitch.tv barra gpg underline, vai lá e conversa com o GPG pra você participar desse tipo de treinamento. Ele vende os módulos de treino, mas eu tenho certeza que também, pra mostrar pra galera, ele vai sortear alguns pros subs dele. Então participe e a gente finaliza esse vídeo por aqui. Lives todos os dias no meu canal, twitch.tv barra joga como ogro. Siga no Instagram, arroba joga como ogro, a gente tá quase chegando a 10 mil pessoas. E aí a gente continua esse treinamento no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.